Bom dia, gente! Que frio é esse? Meu Deus do céu! Olha, não tá fácil. Até pra dormir foi difícil. Eu não tô acostumada com esse frio todo. Já tomamos o nosso café. Eu fiz um bolinho de banana ontem, né? Com a ajuda de Marcos, que ele ajudou a picar a banana aí. Ontem foi aniversário dele. Não pude fazer nada, porque a gente tava sem condição. Mas e ontem, depois da janta, a gente resolveu fazer esse bolinho. E pensa num bolinho gostoso. Esse deu certo. Não ficou aquela massa alta, né? Eu já tomei café. Vou partir aqui só pra vocês verem. Vou pegar com a mão mesmo. Minha mão tá lavada. Gente, que bolinho gostoso. Ficou com bastante banana. Ficou bem fofinho. Mas nós já comemos. Já tô cheia. E agora, ele vai ganhar de presente de aniversário uma vacina. Uma injeção. Tô indo pro posto pra ver se ele toma a vacina dele. Ah, eu não falei. Esse aqui não é o mesmo desse, não. Aqui na porta, passa o carro do pão. Vendendo pão, né? Eu até comprei esse pãozinho doce. Essa broazinha aqui de coco, ó. As meninas gostam muito. E comprei porque ele adora bolo de banana. O Marcos não gosta muito de bolo. Ele gosta do bolo de aipim e do bolo de banana. Eu comprei esse aqui. Nossa, ele ficou arrasado. Ele falou, mas que bolo é esse? Porque vocês podem ver que não tem banana. É um bolo com... tem até canela em cima. E a banana... Só tinha banana aqui. Ele era um quadradinho assim, maior, né? Tinha um pedacinho de banana aqui. Ele ficou decepcionado. Mas que bolo é esse? Que não tem banana? Aí nós fizemos aí um caprichado com bastante banana. Agora tá acabando, né? Estamos indo lá tomar vacina. Depois vamos ver aí se ele vai ter reação, né? A minha reação foi leve. A Jermin foi brava. Agora vamos ver dele. Em breve vai ser de as minhas glórias a Deus, né? Parece que é em setembro aí. Crianças de 12, 13 anos, né? Tô muito feliz. E aí ela vacinando a primeira dose. Ela vai pra escola, que ela não aguenta mais. Tá com muita saudade da escola. E muito entediada de ficar em casa, né? Então vambora. Vamos ver se ele consegue tomar essa vacina hoje. Já tô com reação já. Tá com reação já. Ele falou que já tá com reação a nervosos. Homem é muito medroso, né, gente? Meu Deus do céu, né? Falou em vacina, falou em tirar sangue, né? Mas não, medo danado. O medo toma conta. Olha o morrão que nós vamos subir. Misericórdia. O Brasil tá fazendo um spray, né? Vamos ver se vai sair, né? Uhul, mais um da família vacinada. Que grobo, não vai poder. Vacinado. Uhul, gente. Ele não vai ter reação. Tomou a Coronavac. Só tinha a Coronavac. Ótimo, né? E daqui a 20 dias ele toma a próxima... Dia 28, né? Dia 28 ele toma a segunda dose. Uhul, agora só faltou o Iris tomar, né? É, ele vai tomar a segunda dose primeiro que eu. Porque eu e a Yasmin tomamos a AstraZeneca. E a Yasmin já vai tomar a segunda dose esse mês. Agora eu só o mês que vem. Porque a AstraZeneca leva três meses a segunda dose, né? E ele rapidinho já tá livre, imune. Uhul, só faltou o Iris agora. Iris tem 13 anos e ainda vai demorar um pouquinho. Parece que é em setembro, né? Aí, graças a Deus, vamos sair aí um pouquinho desse pesadelo, se Deus quiser. Espero que vocês também tomem logo. Tomem a vacina, hein, gente? Posto. Olha o que eu ganhei. Um kibe. Gente, adoro kibe. Ali no postinho vende. Marco comprou pra mim. Tá levando pras meninas também. Mas a Kermin já tá quase indo trabalhar. Nem sei se vai dar tempo da gente pegar ela, né, Marco? Prova aqui meu kibe, Marco. Eu quero lá. Prova aí. Ai, eu adoro. Hum, muito bom. E Marco vai comer, ó, um risolio de camarão. Eu vou dar uma mordida aqui pra experimentar. Hum, muito bom, Marco. Comi o seu camarão. Só deve ter vindo um camarão e eu comi. Eu comi. Que irmã. Ah, é, tem mais camarão, gente. Que delícia esse salgado. Gente, vocês estão vendo isso aí? Vocês estão vendo meu enfeite de estante, olha? Duvido que você tenha um enfeite de estante desse aí. Vocês estão percebendo aí, ó? Isso sabe por quê, gente? Porque a porta tá fechada. Ele não aceita que a porta esteja fechada, tá? Aí, quando a gente fecha a porta, ele fica fazendo isso aqui, ó. Não é, Xatili? Sobe aqui e fica parado. Não pode fechar a porta por quê? Porque você quer ter liberdade pra entrar e sair a hora que você quiser. É? Agora eu vou abrir a porta, ó. Viu só? Isso aí é só drama pra poder abrir a porta pra ele. Agora eu vou lá em Marcos. Iris, vou ali no seu pai. Vou ali em Marcos, gente. Que Marcos tá ali na casa da minha mãe. Vou filmar lá pra vocês. Que frio. Meu Deus do céu. Acho que é o dia mais frio do ano hoje. Que não tô aguentando. E aqui eu estou. Aqui é uma casinha da minha mãe, gente. Ela aluga. Minha mãe não é aposentada. Então, ela aluga essa casinha pra eu ter uma renda, né? Aí temos uma tinta aqui. Aqui, ó. Onde que eu vou, gente? Ele vem. Gente, é muito fofoqueiro. Meu Deus do céu. Quem te convidou, Xatili? Aí, Marcos tá aqui, ó. Desde ontem. Pintando essa casinha. Aí, pena que não foca direito. Deixa eu fazer um tour aqui da casinha, ó. Aqui tem uma varandinha. Aquilo ali, qual é o nome daquilo ali, gente? Olha. Patinete elétrico. Ai, tem um nome certo isso aí. É do meu irmão. É legalzinho. A gente tem coragem de andar nisso, não. Eu não tenho, né? Tem uma varandinha. Aí, entra aqui. É uma cozinha pequenininha. E Marcos tá desde ontem pintando. Aí, ele ali, ó. Aqui é uma salinha. Não tem luz, não, Marcos? Tiraram as lâmpadas? É. Aqui é uma salinha. E tá pintando, né? Minha mãe ia pagar alguém pra pintar. Aí, acabou que chamou Marcos pra pintar. Então, graças a Deus. Já foi um dinheirinho que entrou aí pra gente. Ele tá desde ontem aí pintando. Já pintou aqui a cozinha. Tá pintando aqui. Aqui é mais um quartinho. Aqui tem luz, ó. Ó. É um quartinho pequenininho. Vai, pintor. Ó o pintor de meia, gente. Esse pintor tá com frio no pé. É por causa do frio? É. Só tem que lidar. É por causa do frio mesmo? Ou por causa da tinta no pé? Os dois. Tá pintando. Olha lá. O gato fofoqueiro, gente. Mas é muito fofoqueiro. Aqui é um outro quartinho. Que ainda vai pintar. Você já pintou aqui, Marcos? Hã? Já pintou? Ele já pintou... Verde não. É. Ele já pintou as paredes de branco. Não tá dando pra ver porque tá sem lâmpada. Tá vendo? Porque a casinha tava fechada. Ali tem uma janelinha. Vizinho branco aqui. E agora vai pintar essas paredes de verde aí. E aqui tem um banheirinho. Ah, mas tá muito escuro. Não dá pra filmar nada. Um mini... Um mini, mini banheiro, ó. Só tem um vaso ali. Tá vendo? E as casas aqui alugam rapidinho. Porque é uma boa localização, né? É uma casinha simples pra um casalzinho. Ih, já ia fechar o gato. Chantili, eu ia fechar você aí dentro, Chantili. E aí, já visitou o banheiro? Vem, Chantili. Sai! Ai, é muito fofoqueiro. Meu Deus do céu. Então, é assim. Uma casinha pra... Um casalzinho, né? Que vem aqui pra Niterói trabalhar. Aí é boazinha. A casinha simplesinha. É de brasilite, né? É um ruim que esquenta muito. No verão. Porque agora tá ótimo. Porque com o frio que tá fazendo, não tá brincadeira, não. E tá ali. Se eu posso com isso. Ele é assim, gente. Aonde a gente vai, ele tá atrás. É uma fofoca só. Aqui tem a vallandinha. Deixei Marcos pintando lá. E agora eu vou pegar aqui na casa. Já era pra eu ter trocado essas capas de sofá. Tá tudo bagunçado, né? Mas como eu saí, tava na rua. A vacina demorou. Não fiz nada, né? Louças as meninas lavaram. Mas agora Marcos chegou. Ele quis almoçar, né? Esquentou o que tinha. As meninas já tinham almoçado. Eu não sei não. Porque eu comi aquele quibe. Já me enchufou bastante. E também um golinho de café. Agora eu vou dar uma limpezinha aqui. Ainda vou lavar uma roupinha. E vou trocar essas capas do sofá. E o tempo tá fechadão, né? Quer dizer. Seca a roupa vai ser uma luta. Eu vou lavar algumasinhas que estão precisando mais. Porque eu vou bater já as capas do sofá. E daqui a pouco eu volto. Gente, o Marcos já tá aqui tomando um cafezinho dele. No copo rosa de criança. Que pode ter todo o copo do mundo ali. Ele sempre prefere o copinho das crianças. Eu nunca vi isso, gente. Eu falo que ele não teve infância, né? E já acabou, né? Marcos, de pintar lá, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá quase pronto. Depois eu mostro prontinho lá pra vocês. E já vai trabalhar aí no aplicativo dele. Agora ele tá bem agasalhadinho. Porque na hora da vacinação ele tava todo se tremendo. Diz ele que era frio. Que não era nervoso, não. De medo de tomar vacina, não. Mas não vai ter reação. Porque essa vacina é fraquinha e não dá reação, né? Tô aqui assistindo um desenho aqui com o Iris. Iris não quer ser filmada, mas... Tá chupando uma laranjinha, né? Laranjinha boa essa que Marcos comprou, gente. Muito boa. Deixa eu apagar aqui que já está bom. Tô improvisando uma jantinha aqui pra gente. Um franguinho. Aqui é o restinho. Resto do resto do resto que... Nem daria mais pra comer isso aqui, mas eles querem. Então eu tô esquentando um restinho de estrogonofe. Um caldinho, porque não tem mais nada aqui, gente. Ela que quer. Minha filha, estrogonofe aqui. Ela adora. Um arroz com... É azeitona e um feijãozinho que eu fiz ontem. E vai ser só isso. Porque misericórdia de Deus, que frio é esse? Eu fui lavar umas loucinhas que estavam ali. Minha mão congelou. Senhor, eu não aguento esse frio, gente. Já deu seu solzinho, gente. Gente, hoje já é outro dia. Ontem não tive força, gente. Jantei e fui dormir. Não aguentei. Vou tirar aqui umas folhinhas pra fazer aí um chazinho. Tem pouca, mas vai dar. Tô fazendo aqui o meu chazinho de erva cidreira. Deixa eu desligar aqui que já está pronto. E olha o galo cantando, gente. Ai, me sinto na roça. O galinho do meu pai. E olha como é que tá minha pia. Senhor, me dá força pra lavar a louça, porque tá muito frio. A gente lava a louça, a mão congela. Vou tomar meu chazinho. E nós vamos vender as nossas latinhas. Pouquinhas, ó. Mas vamos ver aí quanto que vai dar, né? Deixa eu levar umas, ó. Precisa. Precisa, né? Pouquinha latinha. Vamos ver quanto que vai dar em dinheiro, né? Olha, tem até a venda aqui, ó. A geladeirazinha e um fogãozinho já com tijão. Deu vinte e oito. Vinte e oito? Deu dois reais lá. Olha. Fogãozinho. Quinto de reais. Gente, tô precisando tanto de fogão. Mas a água hoje não é muito boa, né? Latinhas vendidas, deu vinte e oito reais. Já tá bom. Já dá pra me comprar o meu pó de café. É que eu tava sem. Vou passar lá no mercado. Dinheirinho na mão. Aqui tem vinte. Trinta. Trinta. Trinta reais. Vou levar um desse. Trinta. Trinta. Esse aqui é cheirosinho. Então, cheguei do mercado. Gente, comprei quase nada, tá? Um absurdo, né? Comprei essas coisinhas aqui e foi cinquenta e uns quebradinhos. Cinquenta e poucos reais. Vocês viram que eu tirei vinte e oito da latinha. Marcos me deu mais uns trocadinhos. Eu interei pra comprar isso aqui, olha. Comprei uma caixinha de hambúrguer. Gente, está vinte reais uma caixinha desse hambúrguer. Não, desse hambúrguer não. De qualquer marca. Não tinha, assim, opção. Isso aqui eu comprava, gente, por dez, doze reais. Que absurdo, né? Comprei aí um biscoitinho creme crack, porque às vezes a gente tá sem pão de manhã. Aí um biscoitinho, né? Vai muito bem. Uma batatinha doce que a gente gosta muito aqui. Eu não sei preço, gente. Eu sei que o total deu, acho que, cinquenta e dois ou cinquenta e quatro reais. Comprei essas cebolinhas aqui, ó. Eu gosto de cebola assim, pequenininha. Porque eu não gosto daquelas cebolas grandes, não. Porque você abre e não usa tudo. Fica na geladeira. Tem que botar em pote. E assim, uma pequenininha, você já usa uma, duas e tá pronto. Gosto muito. Comprei um desinfetante, que eu vou dar uma lavada aí nos meus banheiros hoje. Um bombril pra lavar minhas panelas, que eu tava sem bombril. Tô cheia de panela, me clarear. Não areio muito, não. Minhas panelas são tudo coloridas. Nem tenho força nas mãos pra clarear. Mas, pelo menos, dá uma ajeitadinha, né? Porque tá muito suja. Pós-café, que eu estava sem, né? Gosto muito de café. Não gosto de ficar sem café. Comprei umas cubinhas de dente. Então, fui só essas cubinhas aí, ó. Uma facada, né? Vou terminar meu vídeo aqui, tá bom? Porque senão vai ficar um vídeo muito extenso. E o pessoal não aguenta aí assistir o vídeo todo, tá? Deixa aí um comentário pra mim. Por favor, se você não é inscrito no meu canal. E você conseguiu assistir o meu vídeo aí. Deixa a sua inscrição. Ou deixa uma curtida aí pra me ajudar, tá? Não vai fazer mal pra você. Não vai atrapalhar aí você ver seus vídeos preferidos. Mas vai estar me ajudando muito, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que têm me acompanhado aí, ó. Até breve. Amanhã eu volto mostrando ali como é que ficou ali a pintura da casinha, tá? E também quero mostrar ali uma obra que meu irmão tá fazendo. Lembra do meu irmão que tem aquele... A piscininha de caixa d'água. Ele tá botando piso. Tá ficando linda a varandinha dele. Ai, meu Deus. Tá ficando lindo mesmo. Então, no próximo vídeo eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Vou fazer minhas coisas aqui. Aproveitar que agora deu uma esquentadinha. Beijo. Tchau, tchau.